Vamos começar a jogar um jogo bem legal, Tales Top, né? Sei lá, eu vou começar Ai, que fofa! Eu sempre erro, gente, não adianta, eu não tô brincando, é sério Tá aqui no outro Aí daí que... É um lago isso aqui Tá bom que vai aumentando a velocidade, eu não sei como... Não é que tá aumentando, eu não sei nem como... Hum, hum, guau, guau, guau Ó, gente, tem um que fica na cabeça do meu chão Eu não aguentei, fiquei cantando Mas não é com cantoria assim, não é Ele não é, porque... É essa aqui, ó É daqui, ó Eu achei muito legal Eu já vi o vídeo dela já no YouTube Eu vi, ó Que bosta, gente Gente Vai Meu deus do céu, como essa desastrada Olha, quer ver? Quer ver errado? Não vou... Eu vou mostrar aqui Para com isso Vou molhar aqui Essas são as músicas que eu consegui Eita, poxa Como é que estávamos aqui? Olha, tem Despacito, gente Vamos ver Despacito, Despacito Cadê? Aqui é Despacito Tem cabelo, tem cabelo Vamos ver daqui Acho que daqui é esquisito Não conta a música Vamos escutar Credo Sai, sai Sai, sai Ai, gente, eu não gostei Eu gostei Eu não gostei, gente Já passou na onde? Na rádio Ui, daqui vamos Dolemi, dolemi, do Hum, também não gostei Ih, amo Tchau Cê sobe, ela Cê sobe Sua Se você quer cá Vamos jogar lá Lame It's a Tisla 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 Rap Essa que era essa, gente Nossa, que lindo O nome dessa cantora É FT Laura Brin Gente, eu quero saber mais dela Tô Como Cá Bom, então Vamos ver se encontrou Nós estamos escutando Qual Aqui Daqui Vamos testar essa Vamos testar Elas Para ver Não Vamos ver se dá Ah, eu gostei Não dá Agora tem 100 diamantes Vamos, então Não, gente Não posso ir com esses Por causa que Diamantes Eu tenho que ter diamantes Para isso Sem diamantes E como eu só tenho 9 diamantes Não vai dar, né Então deixa eu fazer Para eu poder Comerciar Olha o bolinho Delícia Ah, não Tchau, tchau, tchau Tchau